Música Boa noite gente, estamos aqui na Thalito News mostrando um pouquinho do nosso trabalho e um pouquinho que vai ser a nossa entrevista que já está chegando aqui daqui a pouquinho aguarde esse pouquinho, escutem agora como para o balanceto aqui na Thalito News, vamos lá Bora balanceto Música 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 Música